Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Prazer ter você com a gente hoje aqui na IBNU, nesse dia tão especial, nesse soletrando, quando as crianças têm uma oportunidade aí no momento diferente, próprio da idade deles, muito alegre, agradável, pra, de uma maneira divertida, entender algumas coisas tão valiosas, importantes, ligadas ao fato de que Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador, Messias, de fato veio nos trazer vida e salvação. As crianças estão saindo e agora, já que a gente falou, escutou bastante sobre Belém, nós vamos pensar um pouquinho em Jerusalém e na Nova Jerusalém. Temos caminhado durante um bom tempo, refletindo nesses últimos meses, com a nossa ênfase em ensino da Escritura, pensado um pouco sobre o livro do Apocalipse. Você que está visitando a gente, pode ser que você não pôde acompanhar as primeiras reflexões sobre o assunto, mas a gente vai hoje encerrar a reflexão sobre o último texto da Bíblia, capítulo 21 e 22 do Apocalipse, e vamos fazê-lo de uma maneira um pouquinho mais breve e resumida, em função de toda a programação especial que nós estamos tendo aí, chegando à Nova Jerusalém. Como nós vimos até agora, vimos o livro do Apocalipse, onde várias vezes, o número 7 tem uma importância significativa, fazendo referência ao fato de que a ação de Deus é completa, sete igrejas, sete selos, trombetas, personagens, taças, juízos, e depois sete coisas novas, que vão aparecer exatamente no final, como nós vimos, chegou o momento do julgamento de Deus, que atingiu toda aquela realidade que envolve um universo antideus. Mencionamos que o Apocalipse faz referência a uma realidade que aconteceu na época romana, e ao mesmo tempo aponta para uma realidade futura de um determinado movimento mundial antideus, de ruptura com aquilo que nós vamos encontrar na sintonia com Jesus, o Messias, o Salvador, o Senhor. O que vai aparecer no final da Bíblia, nos sete momentos assim mais destacados, dos últimos dois capítulos. vão surgir novos céus, a nova terra, a nova cidade, as novas nações, o novo rio, a nova árvore da vida, e a nova luz. São os elementos que aparecem destacados. E quando nós lemos, Apocalipse capítulo 21, o texto da palavra de Deus nos diz, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, ou o seu povo, o original abre espaço para duas leituras aqui, ainda que literalmente esteja no plural. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono, disse, estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Descrição, nós vamos ver, dessa cidade que aparece aí. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Vamos nos lembrar que a igreja está debaixo de perseguição do Império Romano, e claro que covarde aqui não é a pessoa que tem medo de entrar na jaula com o leão. A ideia, sem dúvida alguma, envolve pessoas que debaixo de pressão têm receio e medo, têm uma atitude covarde na hora de assumir a sua fé, mesmo numa situação de forte constrangimento e perigo. Mentira, geralmente está ligado com todo esse mundo de engano que envolve especialmente mentira no sentido religioso da palavra, até porque o pessoal está sendo confrontado, levado a adorar o Imperador Romano. Então, todo tipo de desregramento de vida que rompe com Deus, a palavra divina estabelece a relação de julgamento no momento final de separação das coisas. E um dos sete anjos que tinham as sete taxas cheias das últimas sete pragas que nós já vimos, aproximou-se e me disse, venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade Santa Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal, tinha um grande alto muro com doze portas e doze anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Havia três portas ao oriente, três ao norte, três ao sul, três ao ocidente. O muro da cidade tinha doze fundamentos e neles estavam os nomes dos doze apóstolos do cordeiro. O que nós começamos a descobrir aqui? Como nós mencionamos, é claro que o livro de Apocalipse não pretende ser, especialmente em muitas passagens específicas, uma descrição literal. Por isso, se você for olhar bem a descrição da Nova Jerusalém, nós vimos como a Bíblia fala do julgamento da besta, do falso profeta, de Satanás, fala do domínio de Deus sobre a terra, fala daquilo que aponta para uma realidade que os estudiosos costumam chamar de milênio, de domínio de Deus, de uma restauração da realidade à nossa volta, fala do caminho de Deus agindo na vida de Israel, na vida dos gentios e que os dois confluem para uma realidade definitiva, final. E quando nós chegamos aqui, nós vamos ver essa figura da cidade que desce do céu. se você prestar atenção, é muito improvável, praticamente impossível que esse texto pretenda ser literal pelo tamanho da cidade, por tudo que está envolvido e até porque o anjo diz, venha, eu vou mostrar para você a noiva que claramente é a igreja, eu vou mostrar a esposa do cordeiro que é uma outra figura da igreja e quando ele leva ele vai ver o que? A Nova Jerusalém. Então, está claro que a Nova Jerusalém vai fazer referência não apenas, mas inicialmente ao fato de que a igreja redimida apresentada aqui, tirando toda a sua figura, principalmente das descrições que nós temos no livro de Êxodo, por esse material precioso, mas bastante nas profecias ligadas também a Ezequiel, que estão por trás daquilo que vai aparecer quando aparece aí a descrição da Nova Jerusalém. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, semelhança do que acontece no final de Ezequiel, mediu as suas portas e muros, a cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais, preste bem atenção, ela mediu com a vara, ela tinha 2.200 quilômetros de comprimento, imagina se é possível, às vezes algumas pessoas sem uma referência adequada, acham que vai ser uma cidade futurista, que a gente vai viajar de nave, assim, claro, que fica estranho pelos muros, por tudo que está envolvido, que naturalmente é simbólico. E ele mede a cidade com esse tamanho de 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram iguais aos comprimentos, nós vamos já mencionar isso, inclusive, a partir do original, ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. É estranho, você ter uma cidade que é quadrangular, na verdade, um cubo e ter um muro e ela tem 2.200 quilômetros de altura e o muro de 65 metros de... Então vejam que necessariamente a coisa caminha numa descrição que tem a finalidade simbólica. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro semelhante ao vidro puro, fundamentos dos muros da cidade e eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. Primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, segundo safira, terceiro calcedônia, quarto esmeralda, quinto sardônia, sexto sárdio, sétimo crisólito, oitavo berino, nono topazio, décimo crisóprazo, décimo primeiro jacinto, décimo segundo ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro como o vidro transparente. Figuras de pureza, de glória que remetem à realidade que aponta para o Antigo Testamento aquilo que tem origem em Israel e que também se relaciona com os apóstolos que a gente vai ver. Se a gente pudesse pensar ao lado da terra de Israel numa cidade desse tamanho você pode ter mais ou menos a ideia qual é o tamanho que ela iria ocupar. ia tomar grande parte daquilo que hoje a gente chama de Oriente Médio na geografia e ainda ter uma altura gigantesca o que mostra absoluta improbabilidade disso. Como é que é essa cidade de 2.200 km por 2.200 km de todos os lados? No texto original conforme as versões clássicas traduzem ela tem 12 mil estádios por 12 mil estádios. Ora, o que é 12? O número mais importante. É o número das 12 tribos de Israel é o número que envolve os 12 apóstolos 12 como nós temos mencionado é 3 vezes 4 4 é o número utilizado para fazer referência ao mundo os 4 cantos da terra 3 no novo testamento aponta para a ação divina então então esses 12 vezes mil dá uma ideia de coisa total completa absoluta e o cubo significa o símbolo máximo da perfeição por isso a cidade é descrita dessa maneira e o texto vai prosseguir e vai dizer não vi templo algum na cidade pois o senhor deus todo poderoso e o cordeiro são o seu templo a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela pois a glória de deus a ilumina e o cordeiro é a sua candeia as nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe traerão a sua glória suas portas jamais se fecharão de dia pois ali não haverá noite a glória e a honra das nações lhe serão trazidas nela jamais entrará algo impuro nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do cordeiro que nós mencionamos no último estudo e que tem a sua referência inicial lá no livro de êxodo e o texto prossegue e a gente entra em apocalipse capítulo 22 fazendo referência a nova jerusalém no desfecho do texto do apocalipse e da bíblia sagrada então hoje me mostrou o rio da água da vida que claro como cristal fluia do trono de deus e do cordeiro no meio da rua principal da cidade preste atenção sobre isso rua principal feita de ouro o famoso cardo da rua antiga humana e a gente tem ali um rio da água da vida que claro como cristal fluia e no meio estava a árvore da vida veja que realmente a força do elemento simbólico aparece aqui que frutifica doze vezes por ano uma por mês as folhas da árvore servem para a cura das nações já não haverá maldição humana o trono de deus e do cordeiro estará na cidade os seus servos o servirão eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas ver a face é a coisa mais importante que tem Moisés queria ver a face de deus deus a sua essência descrita a partir da sua face o nome é muito valioso nome na testa significa pertencer completamente os antigos escravos tinham nome gravado por isso essa ideia de nome na mão em nome da testa não haverá mais noite eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol pois o senhor deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre o anjo me disse essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras o senhor o deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer eis que vem em breve feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro eu João sou aquele que ouviu e viu essas coisas tendo as ouvido e visto cair aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo mas ele me disse não faça isso sou servo como você e seus irmãos os profetas e como os que guardam a palavra deste livro adore a Deus o único que merece adoração então me disse não cele as palavras da profecia deste livro pois o tempo está próximo continue o injusto a praticar a injustiça continue o imundo na imundície continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se eis que vem em breve a minha recompensa está comigo eu retriburei cada um de acordo com o que fez eu sou alfa e o ômega o primeiro o último o princípio e o fim felizes os que lavam as suas vestes e assim tem direito a árvore da vida e pode entrar na cidade pelas portas fora ficam os cães provavelmente tem um sentido ou de imoralidade ou de heresia os que praticam feitiçaria os que cometem moralidades sexuais os assassinos idólogos e todos que amam e praticam a mentira eu Jesus enviei meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente as igrejas eu sou a raiz e o descendente de Davi o rei prometido e a resplandecente estrela da manhã o espírito e a noiva dizem vem todo aquele que ouvir diga vem quem tiver sede vem quem quiser beba de graça da água da vida declaro a todos que ouvem as palavras da profecia desse livro se alguém lhe acrescentará algo Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro e se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas nesse livro aquele que dá testemunho dessas coisas diz sim vem breve amém vem Senhor Jesus a graça do Senhor Jesus seja com todos amém vamos ver que elementos fundamentais aparecem aqui a bíblia fala nesse final daquilo que a gente pode descrever como a referência última da eternidade nós temos uma ideia de eternidade assim como uma coisa etérea como uma coisa destituída de conexão com o mundo concreto mas o texto bíblico parece sugerir a coisa numa outra direção até porque na vida eterna as pessoas vão ser ressurretas portanto terão o corpo glorificado e viverão diante de Deus ou serão afastados de Deus em função da sua rejeição e da sua ruptura com Deus nesta vida e esse quadro que apresenta essa eternidade ele tem alguns elementos que são que a gente vai ter tempo de mencionar hoje que vai servir para a sua reflexão não dá para mexer com todos os detalhes e que vão aparecer aqui a primeira coisa que chama atenção que a gente chama de a redenção da cidade o que acontece quando Deus criou o homem o homem pecou contra Deus e rompeu e se afastou do jardim do Éden a primeira civilização no afastamento de Deus a civilização de Caim ela foi a primeira a criar uma cidade a cidade surgiu como um movimento de independência em relação a Deus eu tenho meus problemas não preciso de Deus eu vou criar o meu próprio mundo o meu próprio ambiente eu me garanto eu sou a pessoa segundo a Bíblia essa é a raiz mais perversa que existe no coração do ser humano a gente imagina de modo moralista que o problema do ser humano é que ele faz algumas coisas que são contra a lei segundo a Bíblia esse é o negócio mais grave e aí essa cidade que da civilização de Caim se afasta de Deus ela surge nessa rebelião nessa autonomia e nesse confronto com Deus sequência vai surgir uma cidade pior ainda na sequência de Caim que vai ser a chamada torre de Babel que ainda é uma espécie de ruptura mais intensa contra Deus o que Deus faz? Deus vai agir na história da sua redenção e ele vai escolher agir por meio da nação de Israel no meio do povo judeu e ao fazer isso ele escolhe o que ele vai chamar da sua cidade o lugar que ele escolheu para colocar ali o seu nome e a cidade que surgiu no meio da rebelião se torna sinal da redenção divina através daquilo que acontece em Jerusalém no meio do povo da aliança inicial a palavra divina os profetas Deus fala o próprio Messias vem para proclamar a verdade de Deus e como é que o texto termina? de uma maneira muito especial a bíblia que começa com a maldição da cidade termina com a cidade descendo do céu aquilo que era o símbolo máximo da rebelião da maldade do pecado mostra a vitória da redenção divina porque no final das contas a cidade desce do céu de maneira especial isso mostra o poder da vitória da redenção divina nesse processo segunda coisa que chama atenção que que o apocalipse vai enfatizar Deus agora habita com os homens qual que é o problema do seu coração? qual é o problema do nosso coração? consciente ou inconscientemente? saudade da nossa origem primeira nós viemos de Deus fomos criados por ele saudade inconsciente do criador não existe existe uma centelha algo que mexe com a gente e que nos leva para um lado ou para o outro mas sabendo ou não nós temos um desejo como diria até o legião urbana eu tenho saudade daquilo que eu nunca vi e esse negócio que você nunca viu é exatamente isso e o que a Bíblia diz? diz que quando o homem rompeu com Deus foi distanciado e perdeu essa comunhão Deus iniciou um processo de aproximação que foi representado várias vezes na história Deus na aliança com o povo de Israel com Moisés ele manda que se construísse o tabernáculo lugar símbolo da sua presença sagrada no meio do seu povo que tinha a parte externa o pátio depois tinha a tenda da congregação tenda do encontro com o lugar santo e depois o lugar santíssimo com a arca da aliança e lá manifestou-se a glória de Deus anos depois quando a monarquia está unida em Israel você vai ter o templo construído por Salomão com o mesmo enfoque quando Salomão dedica crônicas vai dar bastante atenção a isso a glória de Deus se manifesta e o que a Bíblia diz que quando que nós cantamos hoje o Senhor Jesus se manifestou o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória a glória como a do unigênito do Pai quando diz que o verbo habitou ele tabernaculou que significa que essa presença de Deus que estava possível mas latente não definitiva entre nós agora está disponível por causa da vinda de Cristo Jesus Emmanuel Deus conosco Mateus 1.23 inclusive vai dizer isso e finalmente como é que termina Nova Jerusalém a igreja redimida é o plano perfeito de Deus Deus habitará os homens a gente não sabe mesmo quando a gente canta eu não sei como é que eu vou reagir eu não sei se eu vou cantar eu não sei se eu vou sorrir o que vai acontecer quando tiver do diante do meu criador e salvador que é a razão de ser da minha existência é absolutamente indescritível o que que tem de especial de tão bonito você reparou você leu Gênesis leu Apocalipse nós temos o que? a reurbanização do Jardim do Éden o Éden passou pela FAO eu vi aí um trabalho de arquitetura especial o anjo me mostrou o que? o rio da água da vida que claro como cristal fluia do trono de Deus do Cordeiro no meio da rua principal da cidade de cada lado do rio estava a árvore da vida quando é que a gente viu a árvore da vida a última vez? lá no começo isso quer dizer que tudo que havia de extraordinário antes do pecado com o projeto de redenção de Deus de volta ao passado ou seja de volta para o futuro para chegar de novo ao passado essa árvore que frutifica 12 vezes por ano uma por mês as folhas da árvore servem para a cura das nações é a redenção o retorno ao estado primeiro aquilo que vai ser percebido na realidade da nova Jerusalém como é que a cidade como é que nós vimos ela é quadrangular comprimento larguras iguais ela mediu a cidade com a vara e ela tinha 2200 quilômetros comprimento largura e altura eram iguais em comprimento então você vê tem comprimento largura e depois altura o que os antigos imaginavam? imaginavam que o céu estava muito mais perto da terra do que a gente imagina os antigos gostavam de construir templos e lá no alto botar comida para as divindades acreditando que o céu estava perto elas davam uma descida lá é só pegar um elevador descer dois andares e ir lá e receber o sacrifício a cosmovisão antiga sugeria que depois de cerca de dois quilômetros começava a realidade posterior o que a nova Jerusalém vai mostrar para a gente? ela vai dizer o seguinte ao contrário que a gente gosta de enfatizar em vez de todo mundo ir para lá ela é que desce porque céus e terra se unem acaba a separação entre a realidade de Deus e a realidade humana a própria ideia de morte na Bíblia envolve a ideia de separação agora aquela realidade distinta separada que não pode estar com a gente terminou porque ela desce do céu ao mesmo tempo que ela representa o povo de Deus ela aponta para essa realidade que vem de Deus e acaba com essa distinção e separação que nós vimos aí o que é interessante ver na história bíblica e no Apocalipse várias vezes nós vimos a citação das nações lembra que Satanás fazia enganar as nações e o que acontece o Império Romano você viu até alguns discutem quando fala que o mar já não existe porque talvez o mar seja um símbolo das nações afastadas de Deus no meio da bacia do Mediterrâneo na sua condição de subserviência ao Império Romano e tudo aquilo que ele representava ante Deus o que a gente vai descobrir que Deus no seu plano de redenção um dia chama um homem chamado Abraão inicia o projeto de redenção que vai passar pela história de Israel e diz para ele que por meio de você todas as nações da terra serão abençoadas essa mensagem divina fica na nação de Israel no momento certo ela vai chegar por meio de Cristo e ser espalhado por toda parte Deus vai atuando com o povo da primeira aliança de uma maneira até o momento da redenção e enquanto o poder de Deus se espalha e as nações chegarão lá e é tão impressionante ver que a gente não para para pensar nisso está falando da nova Jerusalém e você tem a referência das nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória suas portas jamais se fecharão de dia pois ali não haverá noite a glória e a honra das nações lhe serão trazidas todos os povos todas as nações todos os poderosos vão dizer que Jesus é Senhor e Rei para a glória de Deus Pai as nações serão alcançadas gente de toda parte conhecendo Jesus e o que que o texto diz o texto é muito claro Apocalipse deixa a coisa muito nítida ele diz pessoal não tem conversa você que está perseguido pelo Império Romano ou existe a proposta do Império Romano ou existe a proposta desse novo rei que nasceu e que surgiu ali na pequena região da Judéia e o texto vai dizendo o tempo todo e dizendo olha vai chegar a hora em que Deus diz o imundo continue na sua imundícia aliás o mundo está ficando assim você está reparando a coisa está perdendo a referência tal que a gente não sabe onde vai parar não tem parâmetro mais não tem referência nenhuma então se você fecha o seu coração para Deus você vai entrando numa situação pior depois não dá nem como abrir mais e se você ouve a voz de Deus e presta atenção e se volta você vai ouvir o convite o espírito e a noiva dizem vem ou seja o espírito que está agindo na própria comunidade e a igreja estão com saudades com esperança porque quando o rei vier ah sim tudo estará no seu devido lugar e todo aquele que ouvir diga vem quem tiver sede de novo presta atenção quem tiver sede venha e quem quiser beba de graça da água da vida enquanto é tempo antes que aconteça a separação final você que tem ouvido é o momento de você pensar porque o apocalipse não foi escrito apenas para satisfazer curiosidades de pessoas interessadas mas que a pessoa tome uma posição ou diante de César ou diante de Jesus ou de um reino passageiro baseado na força humana ou no reino baseado na graça no perdão e na redenção que começa na escritura desde os tempos antigos e termina na manifestação na bendita pessoa do rei que reinará para sempre e aquilo que a gente sempre precisa é quando a gente conversa com uma pessoa você já fez um contrato você já fez um negócio e no final a pessoa sai com uma palavra meio atravessada assim que você não sabe se é ou deixa de ser e que você fala ih, o sujeito agora me disse um negócio que me deixou inseguro pois é a escritura ao descrever a verdade de Deus ela absolutamente chama a responsabilidade para ser ela diz pessoal eu não estou brincando com ninguém isso não se trata de uma mera ideia eu já vi livros religiosos assim interessantes mas eles são altamente nebulosos movediços escorregadios sem definição são uma espécie de névoa colorida que não mexe de fato com a vida de ninguém mas na escritura sagrada é bem diferente o anjo me diz estas palavras são dignas de confiança e verdadeira você pode questionar mas você tem você contra aquilo que o testemunho de Deus tem guardado durante milênios estas palavras são dignas de confiança e verdadeira o Senhor o Deus dos espíritos dos profetas que através da história desde o Israel antigo até chegar a bendita revelação última do Apocalipse Deus tem falado ele enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer ah mas não vão acontecer em breve pois é pode parecer demorado porque João falou isso há cerca de dois mil anos atrás mas durante olhando para a história humana e olhando para a realidade que os últimos dias começou com a chegada de Jesus perante o plano redentivo de Deus e isso de fato é breve e também é um tempo que nós não teremos jamais controle sobre ele o que aumenta a nossa responsabilidade de viver uma vida consoante ao fato de que o rei Jesus encarnou de que ele foi proclamado e cantado aqui e ele é o Senhor que veio mas o Senhor que voltará outra vez para reinar para todo sempre Deus abençoe a nossa vida nos ajude a sintonizar o nosso coração com a palavra de Deus e com a mensagem do Apocalipse terminando a nossa série de estudo de alguns meses para que a nossa vida seja edificada e encaminhada na direção que agrade o nosso Deus Deus abençoe o nosso coração Amém